Coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim, um que eu volto É só você fazer assim, um que eu volto O que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar O que eu volto é só Você sorrir Que eu volto é só Fazendo assim Que eu volto Que eu volto Tchau 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 Tchau